Fala aqui o João porque é mais um vídeo pra vocês Vai começando deixando aquele like Compartilhando o vídeo que é mais importante Aqui no canal Divulgando o canal também que é mais importante Pra nós conseguir essa meta De 460 inscritos A cada dia o canal vai crescendo O canal já tá 459 Então só mais um inscrito Nós consegue a nossa meta Que é chegar a 460 Nessa semana e parece que nós vamos Chegar se Deus quiser Mas vamos comentar sobre o jogo de ontem E vamos falar também Sobre possibilidades de rebaixamento Sul-Americana, Libertadores E muito mais Vamos começar primeiro pela primeira notícia Não é nem notícia Mas vou falar sobre o jogo de ontem O que aconteceu, como que foi Até que o Vasco começou jogando muito bem A Zé Gua do Vasco Tava muito bem, até o Vasco também Mas No primeiro tempo Acho que uns 45 minutos Por aí O Henrique sente uma lesão Na coxa com o exterior E Não joga mais esse ano Provavelmente deve voltar só lá pra Janeiro ou Fevereiro Por aí Mas vamos ver qual vai ser a lesão dele Qual vai ser os meses Que vai ser E como que vai ser a lesão dele Se vai ser forte Ou se não vai ser Porque cara Ele é um biker de um jogador Ele é o segundo reserva Bom Ele não é um jogador ruim Pra mim ele acaba jogando melhor que o Ramon Eu que demoro muito eles dois Mas fazer o que? Tão sem lateral Vamos ter que Provavelmente vai ser o Fabrício Que vai ser o titular Um jogo contra o Ceará Vamos apoiar o cara O único lateral esquerdo Ele e o Luan Da base E se Deus quiser vai dar tudo certo Mas vamos começar Aqui pela primeira notícia E aí no último E no finalzinho Eu vou comentar sobre o jogo Com o problema sentido na coxa Henrique já está Descartado contra o Ceará Fabrício Luan A base Serão as opções Do que é com o Alberto Valentim Para o último jogo Contra o Ceará Vasco faz as contas Para se manter Fora do Z4 Na última rogada Raul e William Aleon Devem ser as novidades Contra o Ceará Leandro Cascano Pode falar O que for O que for Dessa equipe Mas não Mas não Que falta Mas não Que falta Vontade Não foi feliz A tarde Do último domingo Para o Vasco da Gama Apesar de ter Criado chance E jogado De igual para igual O Palmeiras O Almirante Não conseguiu Empurrar a bola Para o Fungo Gás Redes E acabou perdendo Por 1 a 0 No estado de São João O resultado Adverso Impediu o time Que os mantinham De chegar Na última rogada Do campeonato De Alívio Da ameaça De Z4 Logo depois Do clássico Nacional Um bate-papo Com o jornalista Na Zona Mística O Zagueiro Lengo Cascão Lamentou a derrota Para o Alves Verde Política É a não conquista Do objetivo Traçado Antes da bola rolar Para o experiente Jogador O gigante Gagorena Fez um Grande Apresentação Durante o primeiro tempo Mas não conseguiu Repetir O rendimento Na etapa final Começamos bem A partida Jogamos De igual para igual Com um time Que escava Mais de 20 rodadas Mas não conseguimos Repetir a atuação E manter o mesmo nível No segundo tempo Não foi a primeira vez Que isso aconteceu Agora Como sempre eu falei Não é a hora De querer achar culpados Precisamos continuar Trabalhando Para alcançar O nosso objetivo Que é Se livrar Dessa parte Inferior Da tabela Firmou O camisa 25 Em 15º lugar Com 42 pontos A equipe A equipe Vasqueana Segue Dependendo Apenas De suas próprias Forças Para se manter Na Série A Do campeão Acordadeiro Se o esporte For superado Pelo São Paulo Nasca segunda-feira No Morubi Um empate De antes Chegou Será No próximo domingo Garante A permanência De acordo Com o Leandro Cascão Porém O Vasco Irá Em busca Dos 3 pontos No Cascão Temos que vencer O próximo jogo Para sairmos Dessa esticulação Já faz um tempo Que estamos jogando Que estamos jogando Uma final Da Copa Do Mundo Foi assim Contra o Atlético Paraná Escolhente de São Paulo Nossa equipe Segue trabalhando E jogando Sério Pode falar O que for Dessa equipe Mas não Mas não O que falta Vontagem Nossa equipe Luta Luta sempre Até o final E não será diferente Quanto o Ceará Lá em Fortaleza Garantiu o Capitão Valorizando Por fim O apoio Que o Conseguro O Conseguro Está de parabéns Por tudo que Por tudo que Está fazendo Ele tem feito A sua parte E está sofrendo Junco conosco O Conseguro Sabe que a nossa equipe Luta Das dificuldades Que enfrentamos Mas precisamos Pedir desculpas Por esse momento Que o clube Estar passando O que eu posso Garantir É que iremos Seguir Lutando Pela permanência Do Vasco O Vasco É muito grande Para não Estar Estar Na primeira divisão Finalizou Finalizou Leandro Cascan Agora que Para o Lucan Seja Possibilidade De Sul-Americana E Libercagores Libercagores 0% Sul-Americana 9,5% Rebaixamento 9,4% Aumentou Giovanni Augusto Sentiu dores No joelho Não foi relacionado Para o jogo Contra o Palmeiras Se você não sabe O Giovanni Augusto Contra o Palmeiras Não foi Nem relacionado Ontem Para o jogo Contra o Palmeiras Então aqui Eu vou falar A provável Escalação De Vasco E Ceará O Vasco Deve entrar Com Acho que Martins Silva No gol Provavelmente Martins Silva Deve ir para Esse jogo Ou Fernando Miguel Mas eu confio No Fernando Lateral Os Gustavo Cascan E o Werley O lateral Eu preferia Colocar o Kelvin Pela lateral esquerda Porque ele tem velocidade E ele sabe Com o Krakow O William Maranhão não O William Maranhão Ele não é aquele jogador Que sai pelo jogo Não Ele não tem velocidade Então Eu não colocaria ele Eu colocaria o Kelvin Mas Se for o William Maranhão Vai o William Maranhão Então vamos colocar o William Maranhão Volante Vai ser o Andrei E o Raul Provavelmente Porque o De Sábado Sentiu Os meios de campos Kelvin Thiago Galhardo E Marrone E no ataque Max Lopes Esse ganha Vai ser o provável Time de Vasco E Ceará Se fosse eu Se eu fosse o Kekko Eu colocaria Fernando Miguel Luiz Guscavo O Werley E Leandro Cascan O Kelvin Pela esquerda Jogando de lateral Aí eu colocaria Dois volantes O Andrei Né Jogando do mais pra frente Eu Eu O William Maranhão Aqui eu colocaria O William Maranhão Jogando Porque quem tem o canhoto Pra bater Né Com a perna canhota Os meios de campos Colocaria o Marrone Pela esquerda Thiago Galhardo Centralizado E Né Ali no meio Lá eu jogando Ali no meio Eu colocaria Eu colocaria O Eu daria uma chance Pra um moleque da base Né Eu daria uma chance Pra um moleque da base Pra um Por um moleque Por um outro jogador Ou então Até um agregivo Colocaria até um agregivo Né Jogando Ali E o Max Lopes Né Jogando de centroavante Pra marcar o nosso gol Meu palpite Cara Pro jogo Agora não tô de brincadeira não O jogo vai ser Pra mim 3x2 Vasco 3x2 3x2 Vasco Vai ser gol De Max Lopes Thiago Galhardo E vai ser gol do Erle De cabeça Esse daí É meu palpite Então valeu galera Deixa aquele like Né Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é mais importante Ativa o sininho de notificações Para vocês Não perder nenhum vídeo Né Então aqui ó Essa blusa aqui De 2015 Do campeonato Carioca De 2015 Como o Vasco Foi campeão Então tamo junto Pra galera Né Agora eu falo aqui Pela última vez Na última coisa Né Pra vocês O jogo ontem Foi difícil Foi Perdemos o jogo Mas demais Não vão ficar De cabeça Baixa Vão colocar a cabeça Por cima Porque cara Nós ficamos Agora só um jogo Importante Esse jogo é muito Importante Pro Vasco Né E para E para a nossa temporada Então valeu Né Qualquer coisa Cara Se tem novidade Eu faço aqui Pra vocês Os vídeos Então valeu Como família Pra cima deles Vasco